Que tragédia! Um homem tão cheio de vida, assim, de uma forma tão brutal. Tragédia seria eu ficar sem a casa no meu nome e a passagem pra Europa. Ai, mas deve estar tudo no quarto dele. O que eu estou fazendo é legal. Você pode contra a vontade de um morto. Essa é pra espalhar, de compreender, concorda? Você vai ter coragem de ir ao velório. Ué, só vou exigir o que é meu de direito. E depois, direto pro vapor. Convescote outra vez? Está me recriminando? Dessa boca não saiu uma palavra. O Inácio só podia arcar com as despesas no Vale das Flores naqueles três dias porque um amigo lhe tinha conseguido um desconto. Agora já é alta temporada. Mas não faltam lugares agradáveis aqui mesmo na corte. O Inácio não deixa que eu pague despesa alguma. Fica constrangido, eu entendo. E tudo que eu tenho feito com ele tem me dado muito mais prazer do que qualquer evento sofisticado que na maior parte das vezes só me trazia um tédio. Aposto que é golpe. Ih, conheço tanto gênero. Muitos começam a se constrangidos de aceitar uma taça de vinho pra daqui a pouco insinuar que precisam de uma boa carruagem, vestuário com os lefos. Eu gostaria que você arrumasse a pessoa e fosse embora daqui agora. Imediatamente. Vá pro par dinheiro da Clotilde, vá pro diabo que acarreta. Mas eu só estava tentando lhe abrir os olhos. Vá logo que eu não quero mais ouvir a sua voz nunca mais. Vá logo. Oh meu Deus. A Florinda não vai ser tão mal assim, Guilmar. Esther nunca simpatizou com ela. Mas você... Vai pra onde, Guilmar? Pro diabo que me carregue. Foram as palavras dela própria. Depois de todos esses anos de dedicação. Todos esses anos. Mas... O que aconteceu com a Florinda? Você está deixando o salão? Tenho tanto medo de enfrentar o Clemente. A baronesa gosta demais de você. Se souber a razão do seu desassossego, então, bota esse feitor pra correr. E o barão? É homem de confiança dele. Lambibotas, mamuio... Tem que tentar, Zumira. Vai ficar com esse Exu no seu rastro até quando? Já imaginou perder seu quartinho, seu canto com seus bacurins? Se eu fizesse a vontade dele... Acha que essa cascavel vai se... Vai se contentar com uma vez só? Capaz até de ele botar barriga. Em frente, fale... Fale com a baronesa, menina. Padre Lento já foi embora. A baronesa mandou a senhora servir o chá. Coragem. Não precisa contar tudo. Explica a sua razão do seu apego ao quarto. Se quiser, hoje mais tarde... Vou acabar com esse mafoque! Vamo acabar com esse mafoque! Vamo acabar com esse mafoque! Não quer ouvir mais um pio aqui dentro, hein? Já vai deitar, senhor? Ai, eu tô muito cansada. Eu tô preocupada. Eu não tô mais sabendo o que fazer, Zumira. É com o senhor Ventura. Eu tenho quase certeza que ele planejou esse encontro. Devia pensar que eu estaria sozinha no carro. Quem sabe também naquela tarde quando procurou na cachoeira. Procurou-me. Faz seis meses na corte. Eu não disse nada a ninguém. Por quê? Zumira, senta aqui. Eu confio em você. E nossa última estada na corte. Segueu-me na rua. Fica calma, senhora. Ah, esses problemas todos vão acabar se resolvendo. A senhora não merece. Vem. Vem tomar seu chazinho. Vai esfriar. Você queria se abrir comigo sobre alguma coisa que eu estava preocupando, Zumira. Outra hora eu comento. A senhora já tá com um problema demais na cabeça. Agora. Por favor. Fale. É o Clemente, sabe? O feitor. Ele... Desde que o Pedro morreu, ele vem falando em me trocar de quarto. Passar eu e as crianças pro dormitório grande. Eu... Eu não queria sair do meu quartinho. Eu...